Qual é o negócio? A pergunta vem da Mari Acoverde Arroba Galofrito Como seduzir um homem loucamente? Essa pergunta me deixou muito nervosa Quando eu fico nervosa Depois tomar água Eu vou tomar água Depois que eu tomar água, dei o respaldo Pode ser? Cheguei Mari, sabe como você seduz uma pessoa? Pega uma banana Aí, descassa, segue a semente Isso, você sente Aí, sabe o que você faz? Come, segue a semente Engoliu Estuda olhando no olho dele Aí faz assim, ó Quero te pegar Gostoso Assim, ó Nossa Você é tudo na minha vida Depois disso A banana acabou É nutritivo Tem potássio Hummm Enche a barriga E não é de grandeza Não é de grandeza Porra do shake Agora Toma merda Não vamos tomar essa porra também Aí Tchau